Música Loirinha bonita, da onde tu vem? Eu venho de longe pra te ver meu bem Loirinha bonita, da onde tu vem? Eu venho de longe pra te ver meu bem Loirinha bonita, do olhar matador Fiquei encantado na tua beleza Loirinha bonita, quero o teu amor Se não, queridinha, morro de tristeza Música Loirinha bonita, tu casa comigo É claro, meu bem, eu caso contigo Loirinha bonita, tu casa comigo É claro, meu bem, eu caso contigo Loirinha bonita, menina de trança Soltou os cabelos e eu me apaixonei Já fala de amor, não é mais criança Casando comigo, feliz eu serei Loirinha bonita, me dá um beijinho É claro, meu bem, com todo carinho Loirinha bonita, me dá um beijinho É claro, meu bem, com todo carinho Loirinha bonita, muito carinhosa Deito nos teus braços, não acordo mais Corpinho bonito, rostinho de rosa Sem o teu amor, não vivo jamais Música Loirinha bonita, me dá teu amor É claro, meu bem, com todo fervor Loirinha bonita, me dá teu amor É claro, meu bem, com todo fervor Loirinha bonita, no meu coração Vieste de longe, trazer teu carinho Já posso dizer adeus, solidão Contigo nos braços, não sou mais sozinho Loirinha bonita, não vou mais sofrer É claro, meu bem, amar é viver Loirinha bonita, não vou mais sofrer É claro, meu bem, amar é viver Música 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 Música